E aí E aí E aí E aí E aí Check this shit out, I'm fucking mecánico, let me just Ah porra Caralho Que cara bom mano Toma E aí 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 Bonitinho mano Ficou bem feito essa porra E aí 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 Caralho, deixa eu ver Mais uma vez Tá aqui ou tá dentro? Tá aqui dentro Aqui ó É, ó, tá vendo? Ficou menos gordinho Aqui embaixo, dentro Cara bom, mano Olha da puta Ai, peraí, como que faz isso no Mind? Cê é louco, eu quero driftar assim também, mano Caralho Essa música é clássica, hein, mano Essa música é clássica pra caralho, mano Se não tinha umas edits de PvP-HG com essa música Cês tão louco, mano Mininha, porra Tá louco Caralho Salvou mesmo, mano Caralho, caralho, que bonitinho, mano Essa música do Salsa, mano Como assim, mano? Como que isso aconteceu, mano? Caralho, por que que o bagulho caiu ali, cara? A porra do CJ parado duro Pra caralho Eles explodiram tudo, mano Caralho, mano Ai, meu Deus, velho Legal, legal, legal Essa porra Caralho Entendi por que o Verstappen fez isso, então Coca Coca My coca Where's my coca? What? My coca Oh, mano Oh Oh Onde será ele atrás do palo, o velho? É isso, o velho! O velho, o velho! O velho! Vou tentar retardar na internet, rapaziada. Pera, sério, mano. Se quebrem no meio, mano. Sinceramente, mano. É louco, mano. É louco pra caralho, meu. É maluco, mano. Minha da puta, parei de prestar atenção. Ah não, ele... Minha da puta, parei de prestar atenção. Ah não, ele matou... Ele matou uma... Ele foi... O que eu tô falando, cara? Pariu, Bugão. Bugão! Ah! Puta porra! Damn! Faz tempo que eu não jogo Fall Guys, hein, mano? Com o Sniper, hein? Caralho, o Pedro é monstro mesmo. Cê é louco. Não! Ainda tenho um canhinho na mãozinha... Ah! Ah! Oh, Jamfries é muito ruim, cara. Como que ele pode ser ruim todo o jogo, cara? Ah... 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 Ah, não! Ahnão! 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 Cara, os caras me snipam pra fazer porra nenhuma, mano Toda hora morre, que nem um estúpido, mano Caralho, esses clipes já são o que? Já faz uns 5 meses, né, cara Caralho, é muito ruim, mano É todos que dão a sniper é muito ruim nesse jogo, cara É muito ruim, não tem um bom, porra Opa Caralho, já tava como, mano? Tá ótimo, mano Tem uma boa família aí, mano Que que vocês tão mandando a Batacama? Que que tá em câmera além dessa porra? Por que que eu vou ficar vendo isso? Mas porra, não é possível, cara Acabou Porra É, então você fecha a boca e vai tomar no seu fio Caralho Tomar no culo Ah, por que eu sabia, por que eu sabia, você faz É se fuder, vagaburro da média do caralho A porra Terreno Ah, isso é isso Boobland, secretário-versa-versa-versa-versa-versa-versa Pff Man It go down Home 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 O jogador está muito longe 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 Ai, eu estou tomando o cu, cara O que que mandou esse vídeo, cara? É óbvio que é a porra do Crash Não, mano Caralho, que cara estúpido, mano Ai, mano Hisp Um Ele virou Ele virou Ele virou Exitiu Ele virou Ele virou Ele virou Caralho Foda 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 O que é bom, mano? Oh, papo é outro cara Vou banir, no próximo desse é ban O que é isso, cara? Já acabou com essa porra, não Mata a porra Nossa, não é louco Finalmente, vira só desgrossa Nossa, você tá olhando Uau, eu não acredito 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 Legenda Adriana Zanotto